PING PONG BEBÉ TUBARÃO Oi, amigos! Bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês fortes novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Por favor, nos ajude! É um policial, um bombeiro e uma mecânica! Eles parecem bem feridos! Vamos cuidar deles logo! Venham por aqui! Primeiro paciente policial! Entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Me machuquei perseguindo um ladrão Parado aí! Ai! Você está com um corte na testa Ai, au! Ai, au! Isso arde muito! Aquele ladrão atrevido! Quase capturei ele! Por favor, cuide logo de mim! Essa não! O ladrão fez você se machucar! Não se preocupe! Vou olhar rapidinho! Tem muitos germes no machucado! Vamos pegar os germes com antisséptico! Vai arder um pouco! Ufa! Pronto! Agora vou passar pomada para ajudar na recuperação! Amigos! Vamos passar um pouco de pomada na ferida! Ótimo! A ferida melhorou! Por último, vamos colocar um curativo! Qual curativo você vai querer? Uiu, uiu! O do carro de polícia, por favor! Uiu, uiu! Carro de polícia saindo! Que legal! Tratamento finalizado! As luzes apagaram! O que está acontecendo? O meu estetoscópio e minha bolsa sumiram! Como ousa roubar coisas na frente de um policial! Parado! Bem aí! Amigos! Vamos achar onde o ladrão está se escondendo! Ah! Bem ali! Essa não! Te peguei! Me solta! Me solta! Como ousa roubar o estetoscópio precioso do doutor! Aqui está! Achei a bolsa e o estetoscópio! Muito obrigado, policial! Você é o melhor! Certo! Certo! Próximo paciente! Onde está doendo? O que te traz aqui? Me machuquei apagando um incêndio! Você está com uma queimadura na sua perna! Está ardendo! Por favor, me ajude! Vamos cuidar logo da queimadura antes que piore! Essa não! A pele está vermelha e inchada por causa do calor! Vamos acalmar a pele com água fria! A sua pele melhorou bastante! Vamos passar pomada na bolha! Isso arde muito! Vou aplicar suavemente para não doer! Certo! Ufa! Você se saiu muito bem! Por último, vou enfaixar você! Que atadura você vai querer? Quero um curativo legal de água que ajuda a apagar incêndios! Uau! Que incrível! A queimadura Na perna Melhorou Tratamento finalizado! Muito obrigado! O que está acontecendo? Um terremoto! Vamos para debaixo da mesa! Protejam a cabeça! Estão todos bem? Vocês podem sair agora! Ufa! Você me ajudou a ficar seguro! Muito obrigado! Se tiver um terremoto, vá para debaixo da mesa! Vou me lembrar disso! Onde está doendo? O que te traz aqui? Um martelo caiu no meu braço! Parece que o seu braço está inchado! Está doendo muito, por favor! Me ajude! Eu devia ter colocado uma tela em um lugar seguro! Ai! Ah! Acho que você quebrou um osso! Preciso dar uma olhada! Vamos bater um raio-x para ver a condição do osso! Certo! Lá vamos nós! É! Você quebrou um osso do braço! Vamos colocar os pedaços do osso no lugar! Ai, ai, ai! Aguenta firme! Ai! Completo! Você foi muito bem! Vou colocar um gesso para que seus ossos fiquem juntos! Primeiro, vamos colocar uma tala para o braço não se mexer! E agora, vamos enfaixar! Prontinho! Vai precisar usar a tipói até você melhorar! Que estampa você vai querer? Vrum, vrum! Eu quero a estampa de carro, por favor! Obrigada! O braço duro 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 Quebrado duro 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 Pelo martelo duro 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 Foi tratado! A sirene da ambulância está estranha! Ela quebrou? Deixe os carros quebrados para mim! Eu conserto já já! Prontinho! Uau! Teríamos problemas se não tivéssemos a ambulância! Obrigado por consertá-la! Fico feliz que estejam saudáveis novamente! Muito obrigado por cuidarem de nós! Amigos, obrigado pela ajuda de hoje também! Prometo ficarem seguros e saudáveis, pessoal! Prometo! Até a próxima! Tchau! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Oh! Isso me assustou! Eu vejo muitos amigos com osos quebrados! Vamos logo para o tratamento! Primeira paciente girafa! Entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Estava lutando e machuquei o pescoço! Ai, meu pescoço! Parece que você machucou o pescoço! Ai, ai, não consigo mexer! Não precisa forçar! Vou dar uma olhadinha! Amigos, estão prontos para cuidar dos pacientes comigo? Amigos, acho que você machucou os ossos! Vamos bater um raio-x! Certo! Vou bater no 3! 1, 2, 3! Essa não! Os ossos do pescoço estão quebrados e bagunçados! Vamos colocar os ossos do pescoço no lugar! Vejam o tamanho e a cor com cuidado para colocar no lugar! Isso! Bom trabalho! Ahn? Não! Ai, o meu pescoço! Minha nossa! Desculpe! Foco! Foco! Agora o grande primeiro! Certo! É o último osso! Uhul! Os ossos do pescoço estão no lugar! Você foi muito bem! Agora vou enfaixar o pescoço para ele melhorar! Qual estampa seria legal? Certo! Um curativo de arco-íris colorido! Tratamento feito! Arco-íris colorido! Que girafa descolada! Oh! O pescoço da girafa está melhor! Tratamento finalizado! Gostei muito do curativo de arco-íris! Obrigada! Fico feliz que gostou, girafa! Onde está doendo? O que te traz aqui? Não posso voar! Minha asa dói! Minha asa! Parece que você quebrou a sua asa! Está dolorido! Me ajude! Doutor! Conseguirei voar novamente! Não se preocupe! Vou te ajudar a voar de novo! Vou precisar bater um raio-x para ver se o seu osso quebrou! Um, dois, três! Ah! O osso da sua asa está desgastado! Acho que você precisa de cirurgia! Conseguirei voar de novo depois da cirurgia? É claro! Vou consertá-la para você! Vou te ajudar a dormir para que você não sinta dor durante a cirurgia! Primeiro, vamos raspar as penas para eu ver bem os ossos! Certo! Amigos! Vamos achar os ossos da asa que fica bem aqui! Esse... Ah... Não entra! Vamos tentar um menor! Esse aqui é muito pequeno! Ah! Era uma cobra! Uhul! É esse! Agora vamos dar os pontos! Conecte os mesmos números de cima para baixo! Um... Dois... Três! Os pontos nas feridas estão feitos! Por último, vamos colocar as penas para que a ferida não apareça! Perfeito! A cirurgia de ombro foi um sucesso! Ah! Águia turu 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 pode voar! Turu 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 bate as asas! Turu 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 cirurgia feita! Turu 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 Uau! Eu consigo voar de novo! Muito obrigado! Fique saudável por um bom tempo! Onde está doendo o que te traz aqui? Estava caçando e bati numa pedra! Parece que a sua perna está quebrada Treme, treme, minhas pernas tremem Este tiranossauro caiu enquanto caçava Estou envergonhado Tudo bem, todo mundo comete erros Vou cuidar logo de você Vou bater um raio-x Certo, lá vou eu Com certeza, o osso da perna está quebrado Vamos colocar os pedaços do osso quebrado no lugar Está doendo? Por favor, aguente firme Ufa, prontinho Para que o osso se recupere, vou deixar a sua perna no lugar com o gesso Gira e gira, enrola o curativo Completo! Por último, vou pegar umas muletas Que cor você gosta? Azul! Eu gostaria de muletas azuis Como as minhas manchinhas, por favor Azul combina comigo Azul combina comigo Tratamento finalizado Tratamento finalizado Obrigado, você é o melhor Obrigado Fico feliz que todos os tratamentos deram certo Faça uma boa viagem pra casa Muito obrigado Amigos, estou muito feliz que cuidamos dos pacientes juntos hoje Vejo vocês na próxima Tchau Tchau Oi amigos, bem vindos Se estiverem doentes Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente Esse é o hospital Bebê Tubarão Vamos ajudar nossos amigos doentes hoje São as crianças que fizeram piquenique hoje Me pergunto o que aconteceu Amigos, nos sigam pra dentro do hospital Certo, primeiro paciente, entre, por favor Onde está doendo o que te traz aqui? Minhas palmas estão pinicando Isso dói! Tem cacos de vidros na sua mão Está doendo muito Ai, ai, au Ai, essa não Você deve estar com muita dor Vamos cuidar logo de você Antes de olhar a ferida Vamos lavar toda a areia das mãos Agora vamos dar uma olhada na ferida Os cacos de vidro estão bem profundos Vamos tirar logo com as pinças Doutor, eu estou com medo Se você deixar assim, vai continuar machucando Aguente firme, vou tirar para que pare de doer Remoção de cacos de vidro feita Agora vamos passar remédio na ferida Ótimo, por último Vamos colocar um curativo Para que a ferida não infeccione Amigos, podem escolher o desenho do curativo? Curativo de coração? Parece ótimo Uau, tem tantos corações coloridos na minha mão Curativos de coração prontos Caco de vidro Foi tirado Estou bem Tratamento finalizado Obrigado pela ajuda, amigos Vamos brincar com areia na próxima vez Onde está doendo o que te traz aqui? Meu ouvido está doendo Tem um inseto no seu ouvido Coça, coça, coça Está doendo muito Preciso dar uma olhada dentro da sua orelha Amigos, podem me ajudar? Primeiro, vamos limpar a sujeira da orelha Primeiro, vamos limpar a sujeira da orelha Ótimo, agora está limpo Minha orelha fez cócegas de novo Essa não Vamos ver onde o inseto está na orelha Ah, que surpresa A formiga estava aqui Vamos tirar logo com as pinças Para ela não ir mais fundo Agora vamos pegar a formiga com cuidado Ah, 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 paradinha aí Ah, ah, ah Ufa! Haha, te pegamos Agora vamos limpar a sujeira da formiga com remédio Agora vamos limpar a sujeira da formiga com antisséptico Prontinho A orelha está limpa agora Coça, coça, duru, duru, duru Essa formiga, duru, duru Na orelha, duru, duru, duru Foi, pega! É bom limpar as migalhas depois de comer lanches Está bem Onde está doendo? O que te traz aqui? Estou enjoada, acho que vou vomitar Deve ter comido alguma coisa estragada Minha barriga está rebirando Essa não A comida estraga fácil no tempo quente Acho que você está com dor de estômago Vou dar uma olhada Vamos checar a condição da paciente com o estetoscópio Preciso achar o meu estetoscópio É o segundo? Ahn? Ahn! Era um mocaco! Não é o meu estetoscópio Ufa! Desculpa! Já vou pegar o meu estetoscópio O seu coração está batendo rápido Bate, bate, bate! O seu estômago deve estar doendo muito Precisamos tratar com remédio Amigos, podem chacoalhar bastante o remédio Para terminar de prepará-lo Remédio líquido pronto! Ahn! Ahn! Eu não gosto do gosto amargo Eu não quero! Como posso ajudar a minha amiga a parar de chorar? Vamos escolher algo para acalmar uma amiga chorona Que tal um pirulito? Se você tomar o remédio, vai se sentir melhor e poder comer esse pirulito Agora aaaaaaah Vamos ver o que está acontecendo no seu estômago Amigos, vamos ajudar o enfermeiro a lutar contra os germes Derrotamos os germes! Os germes maus, duru, 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 da barriga Duru, 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 foram todos duru, 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 capturados O doce está uma delícia Você foi muito bem durante o tratamento Amigos, prometam tomar cuidado com o que comem em um dia quente Fico feliz que estejam saudáveis de novo De agora em diante, tomem cuidado para não se machucar Tudo bem! Obrigada por cuidar de nós! Obrigado pela ajuda, amigos! Vamos cuidar dos nossos amigos doentes na próxima! Tchau! Oi, amigos! Bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês fortes novamente Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Essa não! Um canudo e uma rede? Nesses dias tem muitos pacientes que estão se machucando Por causa do lixo no oceano Vamos cuidar logo deles! Pessoal, por aqui, por favor! Primeiro paciente, tartaruga! Entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Esse canudo de repente me acertou Tem um canudo preso no seu nariz Não consigo respirar Não consigo respirar Dói muito Isso dói muito! Não se preocupe! Eu vou tirar para você! Amigos, um canudo que foi jogado no oceano Está preso no nariz da tartaruga Vamos logo ajudar a tartaruga Vamos ajudar a tartaruga a respirar bem de novo Aguenta firme! Vamos puxar o canudo com umas pinças Pode doer um pouco! Lá vou eu! Um, dois, três! Paciente tartaruga, você foi muito bem! Agora eu vou cuidar da ferida dentro do seu nariz Para conseguir ver as suas narinas escuras Isso mesmo! Brilha, brilha a lanterninha! Enfermeiro William, está pronto? Pelo nariz, lá vamos nós! Puxa! Ah, que risada terrível! Acho que tem germes que vieram do canudo sujo Vamos encontrar os germes com a lanterna Achei um germe! Vamos borrifar o desinfetante Borrifa! Borrifa! Tem mais um aqui! É um germe grandão! Ah, é muito forte! Vou juntar forças e... Borrifa! Isso! Isso! Borrifa! Isso! Uhul! Pegamos todos os germes! Por último, vou passar uma pomada para não ficar cicatriz Vou aplicar no machucado e passar com cuidado Boa! Parece ótimo! O canudo duro 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 no nariz Duro 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 da tartaruga Duro 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 Foi retirado! Ah, consigo respirar bem de novo! Muito obrigado! Estou preocupado porque as pessoas ficam jogando lixo no oceano Isso precisa parar de acontecer Certo! Próximo paciente, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Fui ferido por um anzol Parece que machucou sua barbatana Não consigo mexer Está doendo muito Eu costumava brilhar tão bonito Ai! Ah! Essa não! Por favor, não se mova! Vou tirá-lo pra você! Paciente, golfinho! Vou tirar sem machucar com o alicate Cuidado! Cuidado! Devagar! Eba! O anzol saiu! Hum! A ferida é tão grande que preciso dar ponto na área rasgada Vai doer um pouco Ai! Ufa! Você foi muito bem! Vou enfaixar agora! Que atadura você quer que eu use? Brilha, brilha! A estrela brilhante, por favor! Uau! Que legal! Removeram Duru, duru, duru O anzol Duru, duru, duru A barbatana Duru, duru, duru Foi tratada! Muito obrigado, pessoal! Fico feliz que o tratamento deu certo! Amigos, se vocês jogarem itens pontiagudos como o anzol no oceano Os seus amigos animais podem se machucar! É verdade! E dói bastante! Para que o oceano fique seguro e limpo, vamos prometer não jogar lixo nele! Prometo! Próximo paciente, pode entrar, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Essa rede não me deixa respirar! Parece que essa rede está te machucando! Não consigo respirar! Não consigo respirar! Por favor, me ajude! Paciente de emergência! Rápido! É uma emergência! Vamos cortar essa rede com tesouras para que a Foca possa respirar! Ufa! Conseguimos! Paciente Foca, acorde! Consegue ouvir a minha voz? Ah! Temos um problema! O coração não está batendo! Enfermeiro, por favor, traga o desfibrilador! Pressione forte o coração enquanto a eletricidade carrega! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Certo! Todo mundo para trás! Agora! Mais uma vez! Agora! Ufa! O paciente Foca acordou! Que alívio! Agora vou aplicar uma pomada no machucado que foi causado pela rede! Pode arder um pouco! Passa, passa, hein? Tudo! Você foi muito bem! Removemos, duru, duru, duru! A rede, duru, duru, duru! Enrolada, duru, duru! Tratamento finalizado! Ufa! Quase morri! Obrigado por me salvar! Aquela rede quase criou um problemão! Fico feliz que você esteja saudável novamente! Pessoal, estou muito feliz que estejam todos bem! Muito, muito obrigado! Hoje tivemos vários amigos que se machucaram com o lixo jogado no oceano! Para prevenir que os nossos amigos não se machuquem novamente, lembrem-se de colocar o lixo na lata de lixo! Tudo bem? Eu prometo! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Me pergunto quem virá para o hospital hoje? Hã? Ah, acho que alguns amigos doentinhos chegaram! Essa não! Todos parecem muito doentes! Devemos tratá-los rapidamente! Então sigam-me, pessoal! Primeira paciente! Mamãe Tubarão, entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu queimei a mão com água quente Au! Quente! Oh! Você se queimou com água quente Ai, au! Ai, au! Está doendo muito! A barbatana está ficando mais inchada Enfermeiro, por favor, prepare-se para o tratamento Amigos, vamos trabalhar juntos para ajudar a mamãe a se sentir melhor Mamãe Tubarão está doendo muito Vamos cuidar de você para que se sinta melhor Primeiro vamos resfriá-la colocando debaixo de água corrente Tem dois chuveirinhos Qual deles devemos usar? O primeiro? O segundo? Certo! Vamos tentar com o segundo Por que a água não está saindo? Ai, minha nossa! Isso me assustou! Ah! Era uma cobra horripilante! Desculpa, mamãe Tubarão Vou cuidar de você do jeito certo Ufa! Que alívio! A barbatana da mamãe Tubarão parou de inchar Agora vamos passar pomada na bolha Ai! Au, au! Essa não! Está doendo muito! Aguenta firme! Uau! A bolha diminuiu! Para terminar, vamos enfaixar a ferida para ela não piorar Amigos, que cor vocês gostam? Laranja? Certo! Pronto! Mamãe Tubarão, você foi corajosa! Não vai doer mais! Mamãe Tubarão, juru-juru-juru Não vai mais, juru-juru-juru Sentir dor, juru-juru Tratamento finalizado! Doutor, enfermeiro e amigos Muito obrigada! Estou feliz que você melhorou! Tenha cuidado com a água quente para não se ferir de novo! Segundo paciente, Pinfom! Entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu tropecei nos brinquedos e caí Ai! Parece que você está com um corte no joelho Ai, ai, arde! Está doendo muito Amigos, vamos cuidar do Pinfom rápido Para que a ferida não piore Aguenta aí, Pinfom! Vou te ajudar a se sentir melhor Amigos, vamos limpar a sujeira ao redor da ferida primeiro Ai, isso é arte! Tudo limpo! Ah, você se saiu muito bem! Vamos passar um pouco de pomada Uhul! A ferida está quase curada! Para terminar, que tal colocarmos um curativo bonito? Pinfom, qual curativo você vai querer? Ah, eu quero um curativo de dinossauro! Uau! Pinfom está recuperado! Pinfom, duro, 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 duro Você está duro, duro, duro Recuperado, duro, duro, duro Tratamento finalizado! Obrigado, amigos! Agora posso me divertir! Estamos felizes que o Pinfom está melhor! Terceiro paciente, papai tubarão Entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Tosse, tosse, Sniff! Meu nariz está escorrendo Que frio! Acho que você está resfriado Treme, treme, frio, frio Amigos, vamos começar o tratamento Para que o papai tubarão se sinta melhor? Vamos usar um termômetro Para ver a temperatura primeiro Essa não! Você está com febre alta! Vamos abaixar a temperatura Do papai tubarão rápido! Vamos nos livrar Da meleca amarela agora? Monstro de meleca pegajosa! Vamos nos livrar Dos monstros de meleca depressa! Uau! Todos os monstros se foram! Enfermeiro, você é o melhor! Papai tubarão, você está bem? Amigos, vamos cuidar Da garganta inchada do papai tubarão Essa não! São vírus maus! Vamos derrotar os vírus maus Aplicando remédio Uhul! Uhul! Os vírus se foram! Para terminar, você vai tomar uma injeção E o seu tratamento acabou Enfermeiro, por favor, prepare a injeção Ah, espera! Acho que já me sinto melhor Não se preocupe, papai tubarão O nosso enfermeiro vai fazer a injeção não doer É só uma picadinha Picadinha? Uau! Já acabou! Não doeu nem um pouquinho? Papai tubarão Duru du, 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 du Você está Du, 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 du Bem saudável Du, 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 du Tratamento finalizado! Me sinto melhor agora que o resfriado passou Estou feliz que todos melhoraram Obrigado, doutor e enfermeiro Amigos, muito obrigado por cuidar dos pacientes comigo hoje Vamos cuidar dos nossos amigos doentes juntos na próxima Tchau! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente Esse é o Hospital Bebê Tubarão Ah! Acho que alguns amigos doentinhos chegaram Doutor, nos ajude, por favor! Amigos, vamos começar o tratamento logo Primeira paciente, vovó Tubarão, entre, por favor Onde está doendo o que te traz aqui? Acho que comi muitos pães de concha Ai, minha barriga! Sua barriga dói por ter comido muito Ai, 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 minha barriga dói Não se preocupe, vou te ajudar a se sentir melhor Amigos, estão prontos! Vamos ajudar a vovó Tubarão a se sentir melhor juntos Ah, minha barriga! Aguenta firme, vovó Tubarão Vamos cuidar de você para que se sinta melhor Vamos dar uma olhada na barriga Onde está o meu estetoscópio? Vamos ver... O coração Está bem! Essa não! Ouça os sons de trovão na barriga Sem escolha! Enfermeiro, prepare a injeção, por favor Injeção? Minha nossa! Não se preocupe, nem vai doer Vai ser rápido! Um, dois, três Minha nossa! Me desculpe! Não se preocupe! Para terminar, vou te dar um remédio Enfermeiro, prepare o remédio em pó, por favor Vamos abrir o pacote? Misture cuidadosamente na água e... Uau! Remédio finalizado! Amigos, apenas tomem os remédios que o seu médico te der E só tomem a quantidade reeseitada Prometam! Agora, tome, vovó Tubarão Ah, que amargo! A minha barriga está melhor! Vovó Tubarão A sua barriga Está melhor Tudo digerido! Me sinto bem melhor! Muito obrigada! Estou aliviada! Fico feliz! Mastigue bem e coma devagar de agora em diante! Agora, próximo paciente! Onde está doendo? O que te traz aqui? Ai, ai, ai! Minha garganta dói! Você está com alguns espinhos na garganta Ai, 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 ai! Isso dói muito! Vamos tirar os espinhos rapidamente! Vamos procurar os espinhos com uma lanterna e retirá-los com pinças Estou pronto! Estou pronto! Vovô Tubarão, diga a a a por favor! Aaaaaaah! Amigos, vamos tirar logo os espinhos que estão incomodando o vovô Tubarão! Um! Um! Devagar! Peguei! Tem mais um! 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 Dois! Três! Um! Achei mais um! 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 Ufa! Removemos todos os espinhos! Essa não olhem! Tem muitos machucados! Vamos passar uma pomada! Devagar... E com cuidado! Pronto! Uhuuu! Tratamento finalizado! Vovô Tubarão, duro duro duro! Os espinhos, duro duro duro! Na garganta, duro duro duro! Foram removidos! Ahem! Não está doendo mais! Que bom que você veio para o hospital! Poderia ter tido algum problema se você deixasse os espinhos por muito tempo! Muito obrigado! Terceiro paciente, Tubarão Martelo! Entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Au! Au! Eu bati a cabeça! É uma coxa! Você está com um inchaço na cabeça! Ai! Au! Ai! Au! Está doendo muito! Ah! Meu rosto! Essa não! Shhh! Está tudo bem! Amigos! Vamos nos livrar do inchaço do Tubarão Martelo! Primeiro, vamos colocar uma compressa de gelo! Vou preparar a compressa para você! Hã? Tem duas compressas de gelo! Qual delas vocês acham que devemos usar? Vamos usar a compressa vermelha com a estampa bonita! Aqui! Ai! Está quente! Opa! É uma compressa quente! Eu sinto muito! Vou trocar por uma compressa de gelo! Vai estar gelado! Oh! Que gelado! Aguenta firme aí! O inchaço está diminuindo! Certo! Vamos colocar pomada agora! Vamos passar muita pomada no cotonete! E agora colocar a pomada no inchaço cuidadosamente! Ai! Ai! Você foi muito corajoso! Vou colocar um curativo agora! Amigos! Que desenho vamos usar? O com desenho de estrela? Tudo bem! Aqui! Como se sente? Acho que já me sinto melhor! Acho que já me sinto melhor! Tubarão matelo! Você está bem melhor! Tratamento finalizado! Doutor! Enfermeiro! Obrigado! Obrigado pelo tratamento em dolor! Cheguem bem em casa, pessoal! E fiquem saudáveis! Muito obrigado! Amigos! Vamos fazer os tratamentos juntos na próxima! Tudo bem? Tchau! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente! Este é o Hospital Bebê Tubarão! Vamos trabalhar juntos para ajudar alguns amigos doentes melhorarem! Me pergunto quem veio para o hospital hoje! São os amigos predadores! Estou com medo, mas todos eles parecem precisar de ajuda! Pessoal, por favor, entrem no hospital! Primeiro paciente! Leão! Entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Eu briguei com o tigre e me machuquei! Você está com uma ferida na cabeça! Ai, ai, pulsa, pulsa, isso dói muito! Eu vou fazer você melhorar rapidinho! Amigos, vocês vão ajudar eu e o enfermeiro de novo hoje? O quê? Meus incríveis rosto e juba estão uma bagunça! Ah! Você vai melhorar assim que cuidarmos da ferida! Vamos limpar seu rosto primeiro! Vamos limpar seu rosto primeiro! Certo! O seu rosto está limpinho! Isso! Que rosto bonitão! Vamos dar uma olhada nas feridas! Onde está a lupa e a pomada? Onde está a lupa e a pomada? São essas? Hum! Que delícia! Não era uma lupa! Era um lanche! Ah! Tem muitos germes! Ai! Ai, 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 ai! Você foi muito bem! Está quase recuperado agora! Precisamos colocar um curativo para prevenir que os germes voltem! Certo! Você não vai sentir mais dor! O leão! Duru, duru, duru! Agora está! Duru, duru, duru! Recuperado! Duru, duru, duru! Tratamento finalizado! Uhul! Obrigado por cuidarem de mim! Agora eu vou me divertir! Fico feliz que você melhorou! De agora em diante, não brigue com os seus amigos! Vocês precisam se dar bem! Ah! 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 Onde está doendo o que te traz aqui? Machuquei a cauda enquanto pescava! Ah! 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 Está doendo muito! Nós vamos te ajudar a melhorar! Primeiro precisamos tirar as piranhas assustadoras! Como vamos fazer isso? Ah! Ah! Está doendo muito! Aguenta firme! O enfermeiro vai cuidar de você logo! Um! Dois! Três! Pronto! Muito bem, amigos! Retiramos todas as piranhas! Vamos passar remédio na ferida para tirarmos os germes! Ah! Tem dois remédios que podemos usar! Qual devemos escolher? Certo! Vamos escolher o segundo tubo! O que é isso? Por favor, cuide logo de mim! Essa não! Isso não era remédio! Era tinta! Desculpe, eu já vou passar o remédio! Ai! Está ardendo, né? Logo vai passar! Só precisamos enfaixar a ferida com ataduras para não piorar! A atadura de qual cor devemos usar? Tudo bem! Vamos usar a roxa! Uau! Amigos! Graças a vocês, o Jaguar melhorou! Jaguar! Juru-juru-juru! Você está! Juru-juru-juru! Bem melhor! Juru-juru-juru! Tratamento finalizado! Minha cauda maravilhosa voltou! Doutor, enfermeiro e amigos, muito obrigado mesmo! Juru-juru-juru-juru-juru! Deve estar doendo muito! Vamos cuidar agora de você! Temos que tirar a farpa primeiro! Amigos! Vamos retirar lentamente e com cuidado! A farpa está bem profunda! Ai! Só mais um pouquinho, amigos! Isso aí! Foi ótimo! Oh! Ai! Dói muito! Oh! Ela foi retirada! Deve ter doído muito, mas você foi bem! Agora vamos passar um remédio! Nos livramos de todos os germes! Enfermeiro, você é incrível! Com o remédio, a sua ferida vai sarar rapidinho! Estamos quase terminando, só precisamos colocar umas ataduras! O seu tratamento terminou! Você vai ficar bem! Você vai ficar bem! Que alívio! O urso está rindo de novo! Grande urso, duro-duro-duro! Você está duro-duro-duro sem dor! Duro-duro-duro! Tratamento finalizado! Cuidado quando for andar na rua! Não esqueça de checar as ruas! Pessoal, vocês precisam ficar saudáveis e fortes! Muito obrigado, doutor e enfermeiro! Graças a vocês, conseguimos tratar nossos amigos doentes! Vamos ajudá-los juntos na próxima! Tchau! Bebê? Sim? Bebê, sim! Bebê, sim! Bebê, sim! Oi, amigos! Se estiverem doentes, vamos deixá-los fortes de novo! Esse é o hospital do Bebê Tubarão! Ahn? Doutor, por favor, nos ajude! Ahn? São monstros do dia das bruxas! Eles dão medo, mas temos que ter coragem para cuidar deles! Primeiro paciente vampiro! Pode entrar! Onde é que dói? O que te traz aqui? Algo duro quebrou meu dente! Parece que suas presas quebraram! Não dá pra mastigar, dói demais! Por favor, me ajude para eu poder beber sangue! Sangue? Eu vou cuidar de você já! Vou tirar um raio-x para ver se suas presas estão quebradas! Lá vou eu! Oh, não! Suas presas estão totalmente quebradas! É perigoso deixar elas assim! Amigos, vamos arrancar as presas quebradas! Prontinho! Agora vou colocar presas novas! Sou um vampiro assustador! Então elas precisam ser bem pontudas! Uau! Suas presas novas ficaram ótimas! Vampiro duro duro duro! Você tem duro duro duro! Presas novas duro duro duro! Já acabou! Doutor? Enfermeiro? Aceitam tomar uma xícara de sangue quente comigo? Não! Não precisa! Onde é que dói? O que te traz aqui? Eu acabei dançando demais! Que estranho! Crec, crec, seus ossos estão fraquinhos! Mas quero dançar! Me ajude! Não! É uma emergência! Vamos para a sala de tratamento! Agora, um por um, vamos colocar esses ossos de volta no lugar! Esse aqui parece uma gaiola! Isso mesmo! É a costela! Esse redondo parece o osso do quadril! Legal! Eba! A cabeça também! Ótimo trabalho! Vamos deixar o outro pé igual! Está fazendo isso direito, doutor? Ai! Você me assustou! Esse não é o pé, é a mão! Eu me enganei! A mão fica na ponta do braço! Se eu colocar isso no pé... Prontinho! Crec, crec! Agora os ossos se mexem! Esqueleto! Juru, juru, juru! Você está... Juru, juru, juru! Bem forte! Juru, juru, juru! Já acabou! Uau! Agora você pode se divertir dançando de novo! Uhul! Obrigado! Próximo paciente! Lobisomem? Onde é que dói? O que te traz aqui? Bati a cabeça em um calho pontudo Ai! Isso dói! Parece que você se machucou na cabeça Está doendo muito Por favor, me ajude Auuu! Por favor, fique calmo! Deve doer muito! Vamos cuidar rápido dele! Hum... Precisamos tirar as ceias de aranha primeiro! Você devia estar sentindo muita dor! Vou limpar seu machucado pra não piorar! Isso pode arder um pouco Auuu! Prontinho! Hum... Acho que vai precisar de quatro pontos Aguenta firme! Vai acabar logo! Um... Dois... Três... Quatro! Ufa! Os pontos ficaram ótimos! Vou fazer um curativo agora! Agora que coloquei um curativo no machucado... Já acabou! Você foi ótimo, Sr. Lobisomem! 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 Duru, du, du, du! Não vai mais! Duru, du, du! Não vai mais! Sente dor! Duru, du, du! Já acabou! Muito obrigado! Hehehehe! De nada! Hehehehe! Hehehehe! Onde é que dói? O que te traz aqui? Espirrou poção mágica no meu rosto! Hehehehe! Ai! Ai, ai! Tenho uma espinha no seu rosto! Espinha, espinha, dói demais! Ai, isso dói! Aguenta firme só um pouco! Vou dar uma olhadinha! Amigos! Vamos espremer a espinha! Primeiro pegue a ponta afiada e fure! Fure! Pronto! Agora vamos espremer a espinha até essa poção ruim sair! Um! Dois! Prontinho! Vamos passar uma pomada pra não deixar cicatriz! Pronto! Fure! Cic! Ah! Uau! Sua beleza ótima de novo! Brucha, duru, du, duro! Sua espinha, duru, du, duro! Já sumiu, du, du, duro! Já acabou! Muito, muito obrigada! Vou te dar um presente! É meu precioso olho de morcego! Obrigado! Eu tenho que ir agora! Pessoal, tomem cuidado no caminho pra casa! Muito, muito obrigado! Hoje foi um ótimo dia! Tudo graças a vocês, amigos! Vamos ajudar nossos amigos de novo da próxima vez! Oi, amigos! Bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês fortes novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Vamos ajudar nossos amigos doentes hoje! Nossos amigos doentinhos chegaram! Essa não! Alguns dos nossos amigos aqui estão com dor nos olhos! Temos que cuidar logo deles! Pessoal, nos sigam com cuidado até o hospital! Agora, primeira paciente coruja! Entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Não consigo enxergar bem! Parece que a sua visão piorou! Eu estou vendo tudo borrado! Essa não! Você vai esbarrar nas coisas assim! Amigos, vamos ajudar a coruja a ver melhor! Vamos checar o quanto a sua visão está ruim! Agora, cubra um olho e olhe aqui! Certo! Que figura é essa? É um quadrado? Ah! Hum! E que figura é essa? É um círculo? Aqui! E essa figura aqui? Eu sei! É um avião! Hum! Com esse exame, sei o quanto a sua visão está ruim! Ah, não! Parece que seus olhos pioraram! Acho que você precisa usar óculos! Preciso achar óculos! Qual dos dois vamos escolher? É o segundo? Doutor! Está tudo escuro! Eu não consigo ver nada! Ah! Esses não são óculos de grau, são óculos de sol! Vou trocar os óculos! Hum! Quais óculos vamos escolher para a coruja? Hã? Amigos! Vocês disseram que gostaram dos óculos quadrados, né? Uau! Eu consigo ver bem! Os óculos quadrados ficaram ótimos em você! A coruja... Já enxerga... Já enxerga... Bem melhor... Bem melhor... Tratamento finalizado! Uau! Eu consigo ver bem os seus rostos agora! Amigos, obrigado por escolherem esses óculos incríveis! Onde está doendo? O que te traz aqui? Os meus olhos estão ardendo! Ai, isso arde! Parece que você está com os olhos irritados! Penica, arde! Está doendo muito! Não se preocupe muito! Vamos te ajudar a melhorar logo! Vamos dar uma olhada no seu olho para ver o problema! Ah! Uma remela! Aqui também! Ah! Os seus olhos estão cheios de remela! Você estava desconfortável? Deixa que eu limpo para você! Limpeza de remela feita! Deve ter doido muito! Você foi bem! Essa não! Os germes maus estão machucando os olhos! Vamos nos livrar deles com um colírio! O enfermeiro se livrou de todos os germes! Por último, vamos passar pomada e você vai melhorar! Uau! Os olhos estão limpos de novo! Cachorrinho duru duru duru! Os seus olhos duru duru! Estão melhores duru duru! Tratamento finalizado! De agora em diante, tome cuidado quando esfregar os olhos! Tá bom! Onde está doendo? O que te traz aqui? Olhos inchados! Bip, bip, bop, bop, bip! Bip, 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 bip! Parece que você está com ter som nos olhos! Bip, 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 bip! Bip, 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 bip! Porque você os esfregou com as mãos sujas! Amigos, vamos cuidar dos olhos do alien juntos! Primeiro, vamos diminuir o inchaço dos olhos! Precisamos escolher uma toalha para a compressa quente! Mas, qual dessas duas é a toalha? A primeira? A segunda? Certo! Vamos tentar usar a primeira! Bip, doce! Bip, 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 bip! Ah! Bip, bip, bip! Ah! Era um rocambole que parecia uma toalha! Desculpe! Vou pegar uma toalha quente! Quente! Bip, bip, bip! Ai, ótimo! O inchaço diminuiu! Vamos passar a pomada para ajudar o olho a se recuperar! Ótimo! Os olhos estão melhorando! Por último, vamos receitar remédio para curar o terçol! Amigos, por favor, me ajudem a fazer um remédio verde! Precisamos misturar os remédios amarelo e azul! O remédio líquido está pronto! Ah! Bip, bip, bip! Ah! Você acha que o remédio vai ser amargo? Você precisa tomar o remédio para que seus olhos não doam! Aguente firme e tome rapidinho! Viu? Você melhorou! Ah! Bip, bip, bip! O alien duro du duro não sente duro du duro mais dor! Duro du duro! Tratamento finalizado! Bip, bip, bip! Estamos felizes que você melhorou! Todos foram muito bem hoje recebendo os tratamentos! Doutor, enfermeiro e amigos! Muito obrigado! Amigos, vamos cuidar dos nossos amigos doentes na próxima! Tchau! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente! Este é o Hospital Bebê Tubarão! Oh! Alô? Doutor! Os macaquinhos estão pulando na cama! Oh, não! Pular na cama é perigoso! Três macaquinhos pulando na cama! Eles caíram e se machucaram! Ai! Isso dói muito! Essa não! Macaquinhos, venham rápido para o hospital! Primeiro macaquinho, entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Eu caí da cama enquanto pulava Ah! A minha cabeça! Você bateu bem forte com a cabeça Está tudo girando, eu estou tonta Essa não! Você pode cair de novo! É perigoso! Então vamos cuidar de você logo! Amigos, vamos cuidar direitinho do macaquinho! Primeiro, eu preciso ver qual é o problema na cabeça dele Certo, eu vou tirar uma foto Vamos cuidar para que você não fique tonto Ótimo! Vamos ver se está melhor Ainda bem que não são problemas sérios Mas você precisa repousar Você vai tomar soro e dormir aqui por um tempo Qual deles é o soro? É o primeiro? Ai, ainda estou tonto Ai, era um balão, não era o soro Desculpe, vou me apressar e te dar o soro Macaquinho, como está se sentindo? Ah, bom Ainda me sinto zonza e a minha cabeça dói Hum, acho que você precisa tomar remédio Amigos, precisamos achar um remédio com uma espiral e outro com um relâmpago Conseguem achar? Certo Engole Como se sente? Melhor? Macaquinha Juru, juru, juru Você está Juru, juru, juru Bem melhor Juru, juru, juru Tratamento finalizado! Uau, eu não me sinto mais tonta Nada de pular na cama de agora em diante Tudo bem Onde está doendo o que te traz aqui? Eu caí da cama enquanto pulava Uau, minha cauda Parece que você torceu a sua cauda Por favor, me ajude Ai, au, au Não se preocupe Vamos fazer você melhorar rapidinho Primeiro, vamos bater um raio-x para ver o problema da sua cauda Eu vou tirar uma foto Vou contar até três Não se mexa Um, dois Ah, doutor, eu estou com medo Ah, você está com medo Isso não dói Só vou tirar uma foto e pronto Certo, vou tirar a foto Um, dois, três Essa não Os ossos da cauda estão quebrados Deve ter doído muito Vou colocar seus ossos no lugar Muito bem Que tal batermos outro raio-x para ver se os ossos estão bem? Uau, seus ossos voltaram ao normal Eu, eu estou bem mesmo É claro Vamos manter a sua cauda no lugar com uma tala para seus ossos melhorarem Calda segurada, pronto Por fim, vamos enfaixar a cauda Uau, são belos corações O enfermeiro quer te curar rápido, macaquinho Macaquinho Juru, juru, juru A sua cauda Juru, juru, juru Está melhor Juru, juru, juru Tratamento finalizado! Prometa que vai tomar cuidado com a cauda enquanto isso Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu caí De bumbum no chão Isso dói Você está com uma ferida no bumbum Oi, 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 oi Arde muito O bumbum do macaquinho ficou azul Vamos cuidar rápido Ah, germes espinhosos Vamos higienizar primeiro Então vamos passar pomada Agora vamos colocar um curativo para que a ferida não piore Hum, mas ele ainda está azul Vamos colocar uma compressa de gelo para voltar a ficar vermelho Tem duas compressas Amigos, qual devemos usar? Certo, vamos usar a segunda Não era uma compressa Era sabonete Desculpa, vou pegar outra compressa de gelo agora Aqui, compressa chegando É gelada Sarou rapidinho, né? O bumbum de um macaco é Vermelho É Macaquinho Seu bumbum Está melhor Tratamento finalizado Uau Mesmo dançando com o bumbum Ele não dói mais Certo, pessoal Vocês lembram do que eu disse hoje? Nada de... Ficar pulando na cama Amigos, quando forem brincar É pra se divertir e tomar cuidado Vamos cuidar dos nossos amigos doentes juntos na próxima Tchau Oi, gente Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se Procure por Pinkfong no YouTube